São Paulo é a vida final, uma vida família é meu coração Mudança agora é Marta, sinceridade é Marta Governador é Marta, é Marta suficientemente Nos deportes seremos São Paulo, o rei de Marta na palma da luta Marta é coragem, o dobro e a tradição Marta traz bagagens, de estrelas brilhando na palma da luta Confia na força dessa mulher Por isso fico esperto, Marta Confirmo, três é certo, três é sim Por isso fico esperto, Marta Três é o número certo pra governar Menina, fique esperta Confirmo, a três é certa Abre os olhos, vamos São Paulo, recomeçar Fazer o certo, botar em ordem nosso lugar Mostrar capacidade Fazer com honestidade É só assim, o orgulho vai voltar Fazer com a verdade Buscar felicidade Buscar felicidade Vai ser assim São Paulo vai ganhar Olha a volta por cima Olha a volta por cima Se segura São Paulo, o rei de Marta Vai ganhar É a hora do novo da gente Deixa o rio pra mudar Música São Paulo vai dar a volta por cima Sua mata cidade se ilumina E nós será vai brilhar São Paulo vai dar a volta por cima Sua mata cidade se ilumina E nós será vai brilhar Música Uma cidade assim precisa de uma guerreira Que acredite que a verdade pode construir Que tenha esperança como uma bandeira Que tenha confiança para decidir Que tenha garra pra seguir em frente Que fique do lado de quem precisa mais Que saiba ouvir a voz do coração da gente Que a gente reconhece e não esquece mais São Paulo é Marta Marta, ela já fez e mostrou Essa mulher tem coragem Essa mulher tem valor São Paulo é Marta Marta, São Paulo quer muito mais Quem já conhece o caminho Não erra, sabe o que faz A gente não quer problema A gente quer solução A gente quer solução Moderna, definitiva Pra essa cidade e nação A gente quer compromisso A gente quer uma vida de paz A gente quer um futuro melhor São Paulo cada vez mais Marta, Marta Ela já fez e mostrou O que ela faz é bem feito Essa mulher tem valor São Paulo é Marta Marta, São Paulo quer muito mais Quem já conhece o caminho Não erra, sabe o que faz São Paulo é Marta Marta, ela já fez e mostrou Essa mulher tem coragem Essa mulher tem valor São Paulo é Marta Marta, São Paulo quer muito mais Quem já conhece o caminho Não erra, sabe o que faz A voz de Deus é a voz do povo Olha a Marta aí de novo Pra continuar o que já fez Eu quero a Marta outra vez O povo tem saudade dela São Paulo vai voltar com ela Na rua é o que o povo diz Com Marta vamos ser feliz Eu quero a Marta lá Deixa ela trabalhar Ela fez e faz tudo direitinho Deixa ela trabalhar Marta cuidou bem do nosso povo Deixa ela trabalhar São Paulo quer a Marta de novo Deixa ela trabalhar A voz de Deus é a voz do povo Olha a Marta aí de novo Pra continuar o que já fez Eu quero a Marta outra vez Com Marta e Lula lá Deixa ela trabalhar Tudo fica de novo em seu lugar Deixa ela trabalhar Tudo vai dar certo pra São Paulo Deixa ela trabalhar São Paulo não pode parar Deixa ela trabalhar Em todo canto da cidade A Marta vai trabalhar Todo mundo vai ver o resultado Deixa a Marta trabalhar A Marta tá sempre do seu lado Deixa a Marta trabalhar Eu quero de novo a Marta lá Deixa a Marta trabalhar Você sabe de verdade o que faz um senador? O que ele representa? E qual é o seu valor? Ele vai lá em Brasília Seu Estado defender E aí começa a briga Que ninguém pode perder Em Brasília é uma guerra Uma guerra no Senado Cada um puxa pra um lado É uma briga de leão Vence quem tem força E apoio de verdade Quem tem garra e tem coragem Firmeza e decisão Que fique bastante claro Depois dessa explicação Um senador de São Paulo Tem que ter determinação Pois defender o que é nosso É mais do que obrigação Depois de tudo isso Responda sinceramente Do fundo do coração Tem alguém melhor que ela Pra enfrentar essa missão? É Marta, Marta Seja qual for seu lado É Marta, Marta É Marta no Senado Pra quem corta com a cabeça Pra quem ouve o coração É Marta no Senado Seja qual for a razão É Marta, Marta A gente reconhece É Marta, Marta O povo não esquece É Marta, Marta É Marta no Senado É Marta, Marta É Marta, Marta É Marta no Senado É Marta, Marta A gente reconhece É Marta, Marta O povo não esquece É Marta, Marta Por tudo que ela fez É Marta no Senado Chegou a sua vez Chegou a sua vez Chegou, chegou a sua vez É Marta, Marta Mas quem mudou São Paulo Foi você e uma mulher Eu vou com Marta Não dá mais pra arriscar Eu vou com Marta Com coragem pra mudar Eu vou com Marta Não dá mais pra arriscar Eu vou com Marta Com coragem pra mudar Fala, todo mundo fala A Marta falou e fez E quem ama São Paulo Vai com Marta outra vez Eu vou com Marta Não dá mais pra arriscar Eu vou com Marta Com coragem pra mudar Eu vou com Marta Não dá mais pra arriscar Eu vou com Marta Com coragem pra mudar Cada esquina de São Paulo Tem seu toque de amor E pela nossa cidade É com Marta que eu vou Eu vou com Marta Não dá mais pra arriscar Eu vou com Marta Com coragem pra mudar Eu vou com Marta Não dá mais pra arriscar Eu vou com Marta Com coragem pra mudar Eu vou com Marta Eu vou com Marta Eu vou com Marta Eu vou com Marta Eu vou com Marta